Salve galerinha, hoje eu vim contar pra vocês, pra você que tá assistindo, uma realização de um sonho que eu tenho de infância, eu comprei um carro que eu tenho um sonho, que eu tinha um sonho de comprar esse carro de infância, era um carro que eu sonhava muito, e eu vinha tentando comprar esse carro, e não conseguia, não conseguia, mas finalmente eu consegui comprar o carro que eu tanto desejava, que eu tanto tinha vontade de dizer assim, é meu, eu andar, e dizer assim, é meu, eu posso andar pra cima e pra baixo, e bem da hora. Quem nunca teve um sonho de infância, que conseguiu realizar, e fica bem satisfeito, né, fica feliz, e muitas pessoas às vezes até te criticam, porque que tu comprou esse carro, tu é um louco, tu é maluco, mas não sabendo que é um desejo que a gente tem desde infância, é um desejo meu, então, se eu posso comprar, eu comprei, fiado, mas comprei, mas realizei, eu vou mostrar pra vocês. Aí vocês vão dizer assim, ah, já sei qual é o carro que tu comprou, é o casca de bala, é não, casca de bala não é um sonho, mas o casca de bala, me divisto muito com ele, é muito legal o casca de bala, eu gosto do casca de bala, bem top, mas, vou te mostrar o que eu comprei, ó, vou te dar uma dica, ele é de 1981, chuta aí, antes de você olhar, já chuta aí, deixa nos comentários, vê se você vai acertar. Que carro é? De 1981. Será que você acertou? Será que não? Deixa eu te mostrar. Eu comprei um Fusca. Foi o primeiro carro que eu aprendi a andar, eu morava na oficina e tinha um Fusca lá do cliente, e toda noite eu pegava esse Fusca e botava a marcha dele pra frente, ia pra frente, ia pra trás, ia pra frente, ia pra trás. Então eu aprendi a dirigir nele e até um dia que me deu a louca, abri o portão e comecei a sair nesse Fusca. Passei o dia todinho no carro do cliente. Eu era novo, um leque de 15 anos, juntei uns amigos e a gente saiu rodando lá na rua de São Luís nesse Fusca. E aí o meu sonho era ter um Fusca, eu digo, eu vou ter um, possuir um Fusca. Então eu tive a oportunidade de possuir um Fusca e eu comprei um Fusquinha, gente. Tá bonitinho, não dá? Olha, tá top. Aí o que eu vou fazer? Eu vou plotar ele, aí que eu vou colocar a arte minha, da cocota, aqui do restante da turma, vou plotar ele todo. E por dentro, aqui já tem até uma arte que fizeram aqui, eu vou tirar que eu vou plotar também aqui, eu vou botar uma arte nossa aqui, da turma José da Roça. Vou plotar ele todo, vai ficar lindo, vai ficar top. Vai ficar top, olha aí. Ó, motorzinho, 1300. Eu vou porrubando isso aneiro, tô fazendo academia agora, pra quem não sabe, eu tava precisando fazer academia e aí eu tô começando a malhar, eu tô ficando sedentário. Sabe, a gente vai ficando velho, precisa malhar pra exercitar o corpo. E aí eu tô indo nele, de vez em quando. Deixa eu mostrar pra vocês por dentro. Olha aí. Tá bem da hora. Comprei um volante novo, tô esperando chegar. Aqui eu vou meter ele todo no vermelho. Vou trocar esse forrado aqui também, vai ficar todo no vermelho. Os bancos. Vou mandar botar os bancos de couro também, todo vermelhinho, bem bonitinho. O assoalho todo vermelho. Vai ficar lindo, meu Fusca, vai ficar lindo. Eu acho que eu vou mexer aqui, eu não sei se eu vou trocar esse aqui também. Mas vai ficar muito top. Vai ficar show de bola. Vermelhinho. E quando tiver no ponto, quando tiver feito esse serviço todo, eu vou mostrar pra vocês. Aí tem mais. Eu tô querendo jogar um som em cima. Porque, quem não sabe, eu também tenho um Classic. Eu vejo um cara de influenciador, gente que trabalha com internet só com o carro do ano. Eu só tenho um carro velho na minha garagem. É um Classic 99. É um casca de bala de 1900 antes de Cristo. E agora um Fusca, né? No ano 81. Tem um trator que é feito de pneu. Mas eu tô muito feliz com a minha conquista. Não vou mentir. Rodão. Olha o rodão dele aí. Rodão. Tá bem da hora ainda. Tô bem show de bola. Tô super alegre com o meu Fusquinha. Você gostou do Fusquinha? Você gosta do Fusca? Você já possui um Fusca? Se você não possuiu, com certeza você conhece alguém. Um parente seu, seu avô, seu pai. Já possuiu um Fusca desse? Ou tem um Fusca? E tem o Classic. Aí o Classic, comprei. Aí montei um som. Porque a minha visão, gente, não é gastar. A minha visão é ganhar dinheiro. Eu comprei esse Classic e montei um som. E aluguei ele pra fazer propaganda. Então ele tá alugado pra casa nova. E aí de vez em quando aparecem outras propagandas, faz também. Aí arrumei um rapaz pra ficar fazendo a propaganda nele. Então a minha visão é essa. Minha visão não é luxo. Tá ligado? Enchei minha garagem de carro do ano. Carro importado, carro do caramba. O importante é que eu tenho um carro pra me andar. Não importa se é do ano, se não é. Então a minha vida é essa. É eu pensar no retorno. Então eu comprei esse Classic. Montei o somzinho. Tá aqui, tá trabalhando, tá top. E o Fusquinha também vai trabalhar pra mim. O Fusquinha também vai ter um som em cima. Mas, ao mesmo tempo, vai ser meu carro particular. Vai todo flotadinho. Vai ficar lindo esse Fusquinha. Vai ficar lindo. Vermelhinho por dentro. Flotado por fora. Todo topzinho. Sonzinho em cima. Igual esse daqui. Vai ficar show de bola. É. Cada um compra o que gosta, né? Tem pessoas que gostam de carro do ano. Eu gosto de carro do ano. Mas, pelo enquanto, eu não tô tendo condição de comprar um carro do ano. Mas, eu tô tendo condição de comprar um carro do ano. Do ano 1900 antes de Cristo. Mas, tem. Ó. E tem um casco de bala. E tem esse daqui. Mas, é meu. Pelo menos, eu tô devendo. Quer dizer, eu tô devendo um Fusco. Mas, já já eu termino de pagar. Fé em Deus. Já eu termino de pagar. Mas, realizei meu sonho. Posso ir aqui o tanto que eu tinha vontade. E é isso. Meu Fusquinho. Tamo junto.